Carilê Eu vou botar pressão O desafio não tá rolando na frente do paredão Chega no Cariri E desce até na casa E eu balançando a putaria do verão Vem pra canalvinha Eu vou botar pressão O desafio não tá rolando na frente do paredão Cheguei no Cariri Vou descer até o chão Ai que delícia o verão A gente vai subir A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente vai subir A gente brinca no chão O Natazinho, o Natazinho, o Natazinho Vai, Natazinho, vai, Natazinho O Natazinho tá lançando a putaria do verão O desmantelho tá rolando na frente do paredão O Natazinho tá lançando a putaria Ai que delícia o verão O mundo tá pegando quente Trinta quilos, eu já perdi hoje Ai que delícia o verão A gente vai subir A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente vai subir A gente brinca no chão O Natazinho no chão O Natazinhoar Nightazinho, o Natalini Vai, Natazinho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma